E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar a respeito dos vazamentos da nossa querida, não tão querida assim, Vaza Jato Que tá tendo movimentações muito curiosas no meu ponto de vista Eu estou acompanhando essa movimentação desde o começo, eu fiz uma live, participei no canal do Barba, de um hangout Falando a respeito na segunda-feira, depois participei na terça também E cara, é muito curioso ver essa movimentação, principalmente porque ela traz um caráter de mudança muito curiosa Porque primeiro começaram a falar, suspeitar de que isso seja verdade, a primeira retórica da defesa Principalmente na grande mídia, é muito interessante isso, porque quem tá fazendo a defesa da Vaza Jato é a grande mídia É a Globo, é a Jovem Pan, principalmente, a Globo e a Jovem Pan E no começo eles começaram a falar, mas aí que tá o ponto, o próprio Sérgio Moro e o Dallagnol Não negaram que seja verdade as conversas, a princípio Depois eles começaram a fazer uma movimentação para descredibilizar as mensagens em si Porque elas foram conseguidas de forma ilícita, sem autorização das pessoas E aí se for hacker ou não foi hacker, não importa O fato é, foi conseguido sem autorização, de certo ponto de vista é ilícito, ponto final Mas eles tão jogando muito isso, né? Falando, não, isso não vale, porque foi conseguido de forma ilícita, tal E aí a gente chega aqui e mostra na cara deles o Dallagnol e o Moro Falando que provas ilícitas servem quando é interesse público Aí eles ficam sem argumento, assim, ah, então, e agora, o que a gente faz? Agora, nós temos uma nova movimentação que é o dos fins justificam os meios Ontem, eu tava assistindo o Pânico, que o Graham foi lá, né? Defender os seus... falar a respeito da matéria E ele foi atacado de todos os lados Principalmente pela Vera Magalhães, eu acho que é esse o nome da repórter E sempre ela batia nesse conto, assim, ah, mas a Lava Jato... E o Emílio também falava isso A Lava Jato prendeu muita gente Ah, mas a Lava Jato limpou a corrupção, tal Como se isso justificasse o Moro ter cometido um crime Lembrando que, depois eu fui ver, ontem no meu vídeo, eu falei que ele cometeu uma contravenção Que era no caso do artigo 254 do Código de Processos Penais Só que, no meio do áudio, o Moro, ele fala que ele vai produzir uma prova Pra convocar uma testemunha Então, isso é crime, né? Beleza? Vamos voltar, então, o Moro cometeu, sim, um crime Junto com o Dallagnol E, pra justificar esses crimes que o Moro cometeu Eles falaram, ah, não, mas a Lava Jato foi muito importante Que é, né? Em outras palavras Os fins justificam os meios Porém, se nós formos voltar lá no Mensalão Então, foi a mesma desculpa que o PT usou pra falar que Bom, a gente comprou os deputados para conseguir o Bolsa Família Ou seja, o Bolsa Família, de fato, beneficiou muitas pessoas Beneficia até hoje E aí? Os fins justificam os meios? Se os fins justificam os meios, então vocês não deveriam nem estar investigando o Lula Pois o Lula foi o presidente que mais distribuiu renda no Brasil Foi o presidente que tirou muitas pessoas da linha da miséria Se eu não me engano, na época do Lula, tinha sido erradicado a miséria no Brasil Agora voltamos, né? Fazer o que, né? Governo neoliberal é isso Então, se os fins justificam os meios Por que que vocês estão perseguindo o Lula? Fica aí a questão pra vocês, mano Então, preste atenção no que vocês vão falar O Moro, ele caiu, mano, já era, perdeu o Playboy Ele não tem mais argumento Ele cometeu um crime, o Dallagnol também Vocês estão defendendo criminosos Ah, mas foi um crime pra fazer, pra pender outros criminosos Dane-se, 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 dane-se mais uma vez Porque vocês ligaram o botão do foda-se quando o PT roubou pra ajudar os pobres Vocês fizeram isso Não sejam hipócritas Beleza, galera? Valeu, até a próxima Se Deus quiser, estarei de volta Fui Hashtag peidei e saí